Deus, maravilhoso, a Tua presença é tão preciosa. Nós nos voltamos a Ti de todo o nosso coração. Nossa alma tem sede e Te busca. O Senhor é a fonte bendita. Dependemos de Ti completamente. Debaixo do precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Recebemos o Teu perdão mais uma vez, a Tua misericórdia, a Tua graça. Dependemos da direção, do auxílio do Teu Espírito Santo para orarmos, pois sem Ti não sabemos como orar. Que o Senhor esteja conosco enquanto nos voltamos a Ti. Nos guiando, dando sabedoria para orarmos a oração que está no Seu coração. Transforma-nos, ó Deus, conforme a Sua imagem e semelhança, para que exerçamos domínio para a Tua glória. Restaura a nossa fé, purifica-nos completamente de toda preocupação, de todo pensamento que não glorifica o Senhor e que não foi gerado pelo Senhor. Queima agora, Pai, tudo aquilo que o Senhor não deseja dentro do nosso coração. Limpa-nos, lava-nos, restaura-nos, fortalece para o bem, pois que, com a Sua ajuda, podemos avançar, progredir e frutificar. Aumenta em nós a fome e sede de habitar na Tua presença, de contemplar a Sua formosura, de revelar a Tua bondade neste mundo em trevas. Pois, para todo lado que olhamos, Pai, há muito sofrimento, dor, e o Senhor tem a resposta. A Sua bondade fluindo através da nossa oração. Que o Senhor seja engrandecido neste dia, porque o Senhor tem sido bom para nós. Reconhecemos que as Suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. A Sua bondade perseverante nos sustenta e nos levanta. Nos dá ânimo. Nos dirige os passos. Por isso, Pai, temos em nós um novo cântico de louvor ao Seu nome. A nossa alma percebe muito bem que o Senhor é bom e que a Sua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, que está assentado sobre o trono, a Ti virão os povos, as nações, a Ti virá o órfão, o oprimido, o necessitado, e o Senhor, que a ninguém despreza, ouvirá a oração do necessitado. Porque sem Ti, ó Deus, nada podemos. É o Senhor, o único bem que a nossa alma possui. Pois tudo nessa terra passará, mas a Tua palavra permanece para sempre. com essa confiança que o Senhor tem gerado em nossos corações. É que Te buscamos com simplicidade e o gemido da nossa alma é ser completamente restaurado para a Sua glória. som dos nossos corações, mais uma vez, e inclina o nosso coração para valorizar o Senhor, a Sua palavra, a Sua vontade, meu Deus. porque a nossa carne milita e tenta nos afastar, esfriar. São tempos, meu Deus, de trevas aonde o mundo quer tragar a Sua igreja, aonde poucos estão ainda de pé. Por isso, nós Te pedimos dá-nos a perseverança necessária, dá-nos o zelo para não desfalecermos e não nos esquecermos de Te buscar, pois somente no Senhor encontramos força para continuar nessa caminhada. Benditos momentos na Sua presença, que nos restaura, renova, fortalece, nos instrui a Sua atmosfera celestial, muda o nosso ambiente e aonde quer que vamos a fragrância da Sua misericórdia, a Sua formosura e a Sua glória, a luz da Sua glória, curando, restaurando, prosperando, santificando, consolando, a luz da Sua glória, dissipando todas as trevas do medo, da tristeza, da preocupação, da mágoa, da angústia, da impureza, colocando em nós a capacidade de escolher de ser o excelente, de preferir o Senhor, andando humildemente do temor do Senhor, pois há uma eternidade à nossa frente, Pai, e aquele que for sábio discernirá que nada é melhor do que estar na Sua presença, pois mais vale um dia na Sua casa, junto de pessoas cheias do Espírito Santo, do que mil dias em qualquer outro lugar, porque o Senhor opera através de pessoas, cada um com os seus dons, suas dádivas, para fortalecer o seu corpo e gerar uma igreja gloriosa nessa terra frutífera, transbordante em sabedoria e poder, pois que o avivamento vem e traz com ele a certeza de que esta cidade será impactada pela grandeza do Senhor em toda sua plenitude. Este mundo está para ver quão grande é o nosso Deus. Sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Manifestando restauração e vida, vida, vida com abundância, a Tua glória tocando este corpo enfermo e trazendo saúde da cabeça aos pés. A Tua glória devolvendo a fé que nos levará a fazer obras maiores. O amor sincero que tudo perdoa, que renuncia a este mundo, que o tempo lixo comparado a ganhar a Cristo e habitar na Sua presença pelos séculos dos séculos. Eis que nas nuvens muito em breve o Senhor virá, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque então o Tiveremos face a face. as escamas cairão dos nossos olhos e veremos em toda plenitude quão grande quão grande é o nosso Deus e todas as nações te adorarão, te louvarão e darão a Ti a glória devida ao Seu nome. Bendito eternamente o nome do Senhor Jesus Cristo. Música